Faz um bonde reunido, no morro do São José Lacoste é pelo bafudo, quem for contra mete o pé Cobramos quem tava errado, ficou só os mente pura Exterminamos o lerdinho, rachixe filha da puta Mande pesado de novo, mande pesado de dia O certo prevaleceu, com a pureza dos cria O tempo veio passando, o mano representou Complexo de Madureira, DCP do Salvador Comunidade feliz, morador faixa juntinho Salomão e o tesouro, administra setinho Na boca da patolinha, prova bendiga o trole Salomão e Israel, só puso novo e no olho O mano investiu bem, a caixa é três parafal Se tenta passar do trio, tu vai entrar no metal Complexo de Madureira, é ele que é do bafudo Saudade do rei do lança, pé de voz doendo o fundo Há alguns anos atrás, 75 eu lancei E agora o Salomão, vai tacar 100 com o G3 E aí dois pôr do rei dedo, trabalha a farinha Tá no ar, tá cromadão Vá nos carros, olha a mão, na contenção do patrão É o morro da Serinha, o bonde tá pesadão Faz o três da facção, a tropa do Salomão É a fazenda Serinha, o bonde tá pesadão Faz o três da facção, a tropa do Salomão O bonde tá pesadão Faz o três da facção, a tropa do Salomão É a fazenda Mão Piro O bonde tá pesadão Faz o três da facção, quem tá chato Salomão Faz o três da facção, a tropa do Salomão Lá do�o é pelo brafudo, quem for contra mete o pé Cobramos quem tava errado, ficou só o peito cura Esquere na molhadinha, raciste filha da puta R2P do tempo, trabalhamos prefeito O Sérgio prevaleceu, com a pureza dos cria O tempo veio passando, o mano representou Complexo de Madureira, TCP do Salvador Comunidade feliz, moradão faixa juntinho Salomão e o Tesoura administram setinho Na boca da potenia, novamente o contrato Não é carnaval, mas o bloco tá na pista O João em Caetão, só fuso novo e no ano O mano investiu bem, AKG3 parafau Se tenta passar do trio, tu vai entrar no metal Completo de madureira, é ele que é do bafudo Saudade do rei do lança, pé de voz do rei do fundo Há alguns anos atrás, 75 eu lancei E agora o Salomão vai tacar 100 com o G3 Tambor de 75, tá no ar com a cromadão Vários carros, várias motos, na contenção do patrão É o morro da sainha, o bonde tá pesadão Terceiro comando puro, atrapa do Salomão É o morro da sainha, o bonde tá pesadão Faz o três da facção, atrapa do Salomão É a fazenda sainha, o bonde tá pesadão Terceiro comando puro, atrapa do Salomão É o som do céu, é o sainha, o bonde tá pesadão Faz o três da facção, atrapa do Salomão É a fazenda, meu filho, bonita pesada Não é dois pedos, nem dia, não é carnaval, mas um bloco pra ser triste, rapor